Vem daí andar comigo numa tifolha a meu lado Vem daí andar comigo numa tifolha a meu lado Liberar-me contigo Recordar tempo passado Liberar-me contigo Recordar tempo passado Eu sou muito fértil Eu sou muito fértil Você não é vaidade Você não é vaidade Mas sim a grande saudade Nunca mais confere Mas sim a grande saudade Do pai próximo Com o tempo É que o tom anda preto Ao seguido do passado Doiradas Espera chegar A tudo que seja antigo Vem daí Andando comigo Numa tifolha a meu lado Vem daí andar comigo Numa tifolha A meu lado Vem lá 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 Ao gafinha, ao quebra-vilhas, e também, ó maravinha, ó caliza e bacalhau, e também, ó maravinha, ó caliza e bacalhau. Ao gafinha, ao meu amigo, do gafinha, cantarei para ser um fado, rigoroso, afastado, um fado que não digo, e parar-te-o contigo, recordar-te-o contigo, recordar-te-o contigo, recordar-te-o contigo, recordar-te-o contigo. Obrigada. 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 Obrigada.